Nesta quarta-feira, dia dos namorados, o Centro de Convivência de Idosos de Rolim de Moura sediou um evento único e comovente, a festa de casamento de dois de seus membros que encontraram um amor na terceira idade. O romance floresceu entre as atividades diárias e culminou em um evento repleto de emoção e alegria. A escolha do local remonta a uma mistura de tradição e modernidade, com os convidados vestindo as suas roupas mais chiques e dançando ao melhor da música tradicional regional. A nossa equipe conversou com Milton Lima, o noivo, que compartilhou a história de como conheceu a amada. Eu fiz um pedido para Deus, se fosse da vontade dele, preparasse uma noiva, uma esposa para mim. Eu estava sozinho, né, tendo um momento. Aí ele preparou e a gente vem namorando, vem se conhecendo. Aí marquei meu casamento para cá, porque nós se conhecemos aqui no CCI. Aí eu estive com o prefeito, estive com a secretária, estive com a diretora, estive com as pessoas daqui, que faziam parte, todos eles me acolheram que eu pudesse fazer a festa aqui. Então hoje eu estou muito feliz, muito grato por isso, porque Deus sempre está conosco. O senhor marcou no dia dos namorados de propósito ou foi coincidência? Eu marquei, eu marquei porque eu sabia que ia dar um dia bom, que era o dia do namorado. Certo? Marquei, não foi propósito, foi porque eu raciocinei e caiu bem no dia da quarta-feira. Tá bom? Qual que é o nome da noiva? Dionísio. O senhor quer mandar uma mensagem para ela lá na câmera? Dionísio, eu te amo, meu amor. Vou te amar para sempre, até o resto da minha vida. A história de Milton e Dionísio é um testemunho vivo de que o amor não tem idade e pode surgir nos lugares mais inesperados. A festa de casamento foi um evento íntimo, mas cheio de significado. Realizada no espaço provisório do Centro de Convivência, a ocasião foi marcada pelo voto de amor eterno. Obrigado.